E seis, portanto, a partir de amanhã e até o dia 30, na Biblioteca Municipal de Junier, haverá exposição de arte francesa com a artista plástica Lydie Rigri. Essa arte foi reconhecida na região da França no século XVIII e de origem chinesa e era muito usada em mobiliários. É um trabalho pouco conhecido, Lydie domina essa arte. E com muito esmero, com muito carinho e com muito profissionalismo e é com ela que nós falamos a partir de agora. Você nasceu em Paris, é? Sim, eu nasci em Paris e em seguida me radicando no Brasil, junto com meus pais. Meu pai veio contratado por uma empresa francesa aqui no Brasil em 64 e gostando do Brasil sempre permanecemos aqui. Pois é, você trabalhou como secretária executiva e assistente de diretoria. E nesta época, daí que foi despertado o interesse por esta arte francesa ou foi antes? Não, não, nem um pouco. Não, eu nem me interessava por isso na época. Foi bem depois. Faz mais ou menos uns 15 anos atrás que eu me interessei pelas artes. E optou por esta por quê? O que é que bateu o santo? Quando os sais combinaram, é isso? Olha, na verdade, a princípio eu me interessei pelo artesanato, porque uma amiga minha fazia artesanato, fazia caixinhas e ela também dava programa na rádio e dava curso pela televisão também. Então, foi uma grande amiga minha e eu falei para ela, ah, me dá umas aulas aí em casa. E comecei a gostar, era a caixinha de tecido feito com cartolina mesmo. Sim. Então, é daí que eu peguei gosto pela arte. E eu fui evoluindo, gostando de mais outras coisas, porque, na verdade, fiz vários cursos de artesanato e eu fui optando pela arte francesa. Olha que beleza. Agora, como é, em que consiste esta forma de arte? Olha, é um trabalho de colagem, na verdade. Então, a gente pega, escolhe uma gravura, dependendo da dificuldade, dos detalhes, você vai pegar mais ou menos entre 4 a 8 gravuras idênticas e vai fazer um trabalho de colagem. Primeiro, numa cartolina, você vai colocar a primeira gravura, você vai colá-la e, à medida, acompanhando a perspectiva, você vai colando os detalhes em cima com isopor deprom ou também se chama isopor pluma junto com uma cola especial ou, quando forem detalhes pequenos de pouca profundidade, a gente usa a silicone para aderir a esses detalhes. Fica com um aspecto, assim, mais ou menos, comparando de 3D? De 3D. Fica lindo. Olha que barato, né? Sim. E você vem... Não se faz muito no Brasil. É pouco conhecido ainda, pouco desenvolvido. Sim. Bom, esta exposição vai acontecer, acontecerá aqui em Jundiaí, na Biblioteca Municipal, com a artista plástica Lidy Rigby, com quem estamos conversando. Isso mesmo. A Biblioteca Pública Municipal, professor Nelson Futh. E se alguém quiser comprar quadro, vai poder comprar também? Com certeza. É, você leva quadro para o exterior, me contaram aqui agora, né? Também, sim. Ai, que beleza. E para a França, inclusive, o teu país de origem? Também. Olha só. Em média, quanto custa, para a gente ter uma ideia? Olha, varia de 200 reais os mais simples, até o mais caro que eu tenho no momento é 850 reais. Mas é um quadro muito grande, na medida de 98 centímetros por 78, e, bom, é o meu mais caro no momento. Ok. Você tem um site para a gente conhecer mais o teu trabalho? Eu não tenho um site pessoal, mas eu estou na elo7.com.br, Barra Lidi Rigby Artisanat, em francês, artisanat. É um site temporário, porque como eu sou amadora, por enquanto, não trabalho assim, regularmente, para, digamos, para, profissionalmente, eu não tenho um site pessoal meu ainda. Conversamos com a artista plástica Lidi Rigby, aqui no nosso Difusora Acontece, exposição de arte francesa, com ela apresentando os trabalhos na Biblioteca Municipal Nelson Futh, a partir de amanhã e até o dia 30, aqui na Difusora. Você ficou sabendo também de mais esta promoção, de mais este evento.